Pessoal, eu comecei em 2024 bem reflexivo sobre a vida. A gente passou a virada na igreja e ali naquele momento de minutos antes de 2024, eu fiz uma reflexão, né? Em alguns balanços que eu fiz, eu me fiz a seguinte pergunta. O que eu me arrependo de não ter feito? E aí a resposta foi que em 2023 eu não fiz uma viagem com a minha família. E aí eu comecei a pensar na importância de uma viagem pra família. E lembrei que os melhores momentos, os melhores registros que eu tenho com a minha família na minha memória são 100% de viagens. E aí eu falei, cara, como isso é importante pra criar memórias afetivas e fazer você perceber assim, né? Tá valendo a pena. Tá valendo a pena trabalhar, tá valendo a pena viver. E aí ontem eu tava assistindo um podcast do Renato Três Oitão. Não sei se você conhece ele. Se você não conhece, eu recomendo que procure aí no YouTube. Renato Três Oitão. Que ele fala muito sobre, muita teoria sobre como o Estado ele ferra o cidadão. Ele defende muito o Bitcoin. Ele fala que vai ser a única moeda com a qual você vai conseguir se livrar das garras do Estado e tal. Bem interessante o que ele fala. Ele fez um podcast no Fala Glauber que durou nada mais nada menos do que 7 horas. Nesse podcast ele fala muita coisa interessante, muita coisa legal. Você vê que ele é um cara bem estudado. E o jeitão dele é muito bom, cara. Ele é engraçado, ele fala rápido. Às vezes você não entende o que ele fala. E ele fala assim... Tem um momento que o Fala Glauber é um podcast sobre... De policiais, né? Da área policial. E aí ele entrevista militares, policiais civis. E o Renato Três Oitão é da Polícia Civil. E em um dado momento o Glauber pergunta pro Renato. Pede pro Renato falar assim... Que conselho você dá pra quem é polícia? E aí o Renato fala... Não morra. Esse é o único conselho que eu te dou. Aí ele complementou explicando. Pro Estado, você é só mais um. Você é plenamente substituível. É fácil substituir quando você vira estatístico. Pro Estado, quando você leva um tiro e fica, por exemplo, inválido. Você vai se tornar um peso pro Estado. Mas tem um lugar onde você é insubstituível. É pra seus filhos, pra sua esposa e pra sua mãe. Então, cumpra a lei. Faça tudo, mas não morra. E aí, mano... Quando ele falou isso, eu falei... Cara, isso vem... Totalmente ao encontro... De todas essas reflexões que eu venho fazendo na... Na virada do ano, até então. E esse convite a cuidar mais da família. E ontem eu olhei pros meus filhos e vi assim... Meu Deus, como eles estão grandes, né? Como eles estão crescendo rápido. E me deu uma certa angústia, assim... De, cara... Eu tenho que passar mais tempo com eles. Eu tenho que criar mais memórias. Eu tenho que fortalecer os vínculos. Pra que lá na frente, esse moleque não seja o ídolo... O traficante não seja o ídolo do meu filho. O traficante não faça por ele algo que ele vai... Sentir vontade de aceitar, porque faltou em casa. Afeto, amor, direção. Limites. Porque amar também... Amar filho também é impor limites. Porque eles aprendem com limites. E eu pensei... Eu tenho que passar mais tempo com meus filhos. E aí veio toda essa reflexão. E aí, pra completar, eu li Eclesiastes 9.9. Que eu até comentei aqui já em outro vídeo. Que fala assim... Desfrute a vida... Desfrute com a mulher da sua mocidade... Essa vida sem sentido. É algo nesse sentido, assim. E esse texto me chamou... Me saltou tanto aos olhos... E foi um amigo meu que comentou comigo sobre esse texto... Agora no começo do ano. Justamente nesse sentido. Porque ele fala que a vida não tem sentido, né? Se você parar pra analisar... É isso. Porque se você tá numa vida em que o seu espírito é eterno... E a gente não cuida do espírito... Não garante a salvação do espírito... E a gente quer garantir as coisas que a gente não vai levar nessa vida. Muitas vezes a gente perde o espírito, perde a salvação do espírito... Em troca... Porque nós estamos querendo conquistar as coisas que... É... Não são eternas. Que a gente não vai levar. Isso é um paradoxo, né? Isso mostra como a nossa vida... A vida que a gente vive não faz sentido. E o que faz sentido realmente é o seguinte... Qual é a nossa missão como homem? Qual é o nosso papel? Não é salvar o mundo, não é salvar o vizinho, não é... Não. A missão da gente como homem, pai de família, esposo... É salvar a nossa vida... E a nossa casa, a nossa família. Eu tenho certeza... Que se a tua família, a tua mulher, teus filhos... Eles não forem salvos... Quando você chegar lá na eternidade... Deus vai cobrar de você... Deus vai imputar a você... Esse erro... Porque as estatísticas já mostram cientificamente... Que quando o homem se converte... Em mais de 90% dos casos... A família se converte e muda. O homem é o peso dessa sociedade. É por isso que o homem é atacado. É por isso que eles querem enfraquecer o homem. Porque o homem é a força dessa sociedade. E é por isso que eles querem destruir a família. Por quê? Um homem que não tem família... Ele não está nem aí para nada. Ele não tem ninguém por quem ele queira morrer, dar a vida. E aí ele não representa uma ameaça ao Estado. Uma ameaça naqueles que querem mandar, dominar, governar. E é por isso que a destruição da família para essas pessoas é tão importante. Porque a família é uma resistência. O homem é a maior resistência. A resistência mais forte que se tem na sociedade. Para quem quer exercer domínio, totalitarismo. Para quem quer dominar. É por isso que estão castrando homens. É por isso que a pornografia é incentivada. É por isso que na escola as crianças são incentivadas a não serem homens. É por isso que estão incentivando a alimentação vegana. Porque baixa a testosterona. E existe uma guerra contra o homem, contra a masculinidade. O homem e a masculinidade, ele é uma ameaça. Eles são uma ameaça ao mundo de hoje. Porque eles ainda são a resistência. E a família é idem. Por isso que nós temos que ser homens. Tomar consciência daquilo que nós temos que ser. Da posição que temos que ter. A gente tem que soltar nossos videogames. Nossos hobbies fúteis. A nossa vida que a gente vive só para nós, muitas vezes. Só pensando em nós. Os nossos carros caros que a gente quer trabalhar e viver para manter. E o nosso estilo de vida é individualista. O homem foi feito para morrer. Quando Deus dota o homem de força. E fala para o homem proteger o jardim do Éden. Ele está falando assim. Eu fiz você para morrer por alguma coisa. E o homem se sente realizado. Feliz. Completo. Quando ele está preparado para isso. E você não tem que estar preparado para morrer pelo Estado. Você tem que estar preparado para morrer pela sua casa. Pela sua família. Pelas pessoas que você ama. Porque para eles você importa. Para mais ninguém você importa. Só para eles. E aí tudo isso foi muito forte no meu coração. Por isso que eu decidi compartilhar aqui nesse vídeo. Nesse canal aqui. Que nem é tão assistido assim. Mas se uma pessoa só assistir esse vídeo. E for impactada. E começar a pensar mais na família. Em Deus. No propósito de ser homem. Se uma só pessoa pensar nessas coisas. Eu vou ficar extremamente feliz e satisfeito. E sério mesmo. Eu vou me sentir com um dever cumprido. Deus te abençoe.